Servidores da Agência de Vigilância em Saúde que atuam no interior e na capital participaram do treinamento aplicado pelo biólogo da Fiocruz de Belo Horizonte, Áureo Almeida. Ele é referência na área de diagnóstico de esquistossomose, conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. Em 2017, a AGVISA notificou 74 casos da doença e até setembro deste ano, 78 casos foram registrados, a maioria deles no interior do estado. Jaru foi notificado com 14 casos e Ouro Preto do Oeste, 7 até agora. Este número preocupa a Agência Estadual de Vigilância em Saúde. Segundo o coordenador estadual de esquistossomose, levantamentos feitos pela AGVISA em 2010 apontaram que não havia hospedeiros intermediários responsáveis pela doença no estado. Os estudos ainda não foram atualizados, o que representa uma preocupação para a AGVISA que tem visto aumento no número de casos identificados. Newton Neves disse que as campanhas de prevenção estão sendo intensificadas. Hoje, a AGVISA está trabalhando as escolas. Dentro do programa de esquistossomose e geometrise, a gente está levando a educação em saúde trazendo o trabalho de prevenção, tentando que as crianças com idade de 7 a 15 anos evite estar em local onde esteja esse escaramujo, a fim de se evitar o contato direto e, consequentemente, a transmissão da doença. O método utilizado para o diagnóstico da esquistossomose é o CATU-CATS. Ele é utilizado pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 70, com 100% de reconhecimento. Rapidamente, sai o resultado. Primeiramente, ele tem as fezes, passa por um processo de tela, que você retém os maiores detritos e os menores passos juntamente com os ovos e ali você coloca numa placa quantificadora de 42mg, onde tem uma lâmina e você vem com a lâmina já embebida na solução verde, uma laqueta com glicerina e essa lâmina, ela cobre as fezes ali e aí você leva ao microscópio e visualiza os ovos de esquistossomose. Os sintomas da doença podem aparecer até depois de 10 anos. A Áureo explica como a prevenção pode ser feita. A pessoa que tem muito contato com água, direto, todos os dias, principalmente o pessoal que trabalha na zona rural, se ela tiver muito contato, a forma, a doença, ela pode agravar. A pessoa que teve um contato mínimo, ela pode ter escistossomose, mas não tem uma sintomatologia. Só com o tempo que ela vai ter alguns sintomas, aí sim, vai fazer exame de fezes, vai detectar os ovos ali e esse paciente tem que tomar o medicamento. A prevenção é não entrar em água, principalmente nadar aí nesses rios e não ter contato com água. Isso é melhor a prevenção, porque o caramujo está lá infectado, se não entrar, não pega a escistossomose. E o tratamento? O tratamento é muito simples, é feito pelo corpo, o peso corporal do paciente, é o praziquantel, que é usado hoje. O Ministério da Saúde, ele tem esse remédio como referência para tratamento da escistossomose. Ele é de graça, o tratamento aqui no Brasil é de graça. E o paciente toma dose única e praticamente ele está curado.